Música Ter um PC potente hoje em dia custa uma fortuna, é E quando você termina de comprar esse PC, aí essa máquina pra rodar todos os jogos O que você tem que fazer? Comprar os jogos Que também tá custando uma fortuna, tá tudo muito caro, meu Deus do céu E é por isso que a Joinville Games vai te ajudar Você aí que tá com esse PC, não precisa nem ser uma máquina do futuro Pode ser um PC normal, porque a gente vai trazer aqui pra você hoje 5 ótimos jogos grátis para o PC O primeiro jogo da nossa lista é Warface Um FPS aí das épocas atuais, né, baseado em meio de polícia e ladrão Igual a gente tá sempre acostumado a ver, desde a época do CS lá antigamente, né E ele consegue trazer um gameplay sensacional aí de FPS de graça, cara É muito legal, tem vários modos diferentes Tem modo competitivo, tem competição valendo dinheiro Warface é bem grande aí no cenário de esportes, tem bastantes competições E ainda assim, pra você que é só casual, que é só se divertir Dando uns tirinhos ali no seu amigo Você ainda consegue fazer isso muito bem no Warface Jogando grátis E é um jogo que não é tão pesado assim Roda na maioria dos computadores atuais aí Então é bem tranquilo pra você jogar E se você não tem grana aí pra comprar um CSGO da vida Ou até um novo Call of Duty Joga Warface que vai te divertir Tanto quanto esses jogos mais caros aí O segundo jogo da nossa lista é Dauntless E ele é basicamente o primo grátis aí do Monster Hunter É isso aí, pra você que gosta de caçar monstros com seus amigos online Ou até mesmo sozinho, você não precisa jogar online não Você pode jogar sozinho, você pode caçar monstros gigantes Dar porrada neles, capturar ali Usar as partes deles pra montar suas armaduras É bem naquele estilão do nosso querido Monster Hunter aí Só que totalmente grátis, totalmente free Ele está completamente disponível aí no PC Você pode achar ele facilmente Em qualquer plataforma aí que você estiver buscando E você vai poder jogar com muita gente Aquilo que eu falei, você pode jogar online aí Com até vários amigos seus Ou pode escolher a rota da solidão e jogar sozinho E capturar esses monstros gigantes Solitariamente Então vá lá, busque Dauntless Que é um RPG de ação aí Bem divertido Pra você caçar os monstrão da vida O terceiro jogo da nossa lista é War Thunder E esse é pra você que gosta de uma guerra Mas que você prefere estar lá Sobrevoando os seus adversários Porque é um jogo de batalhas aéreas aí Com aviões E você pode sempre se degladear nos céus Aí abertos de guerras Ele é um jogo mais baseado Antigamente, né? Nas guerras mais antigas Então tem aqueles aviões Que a gente está mais acostumado a ver Até em filmes, eu diria, né? Não é caça, nada assim Na verdade é um caça Mas não é aquele caça Que a gente está acostumado a ver no GTA Por exemplo, são aviões mais antigos Tipo o Barão Vermelho Lembra que tinha na época lá Da corrida maluca Que tinha a corrida dos aviões Então é bem legal E você tem esse combate bem divertido aí, né? Combate aéreo eu achei sempre divertido Nos jogos Tem poucos jogos até que fazem isso, né? Não são jogos que tem muito sucesso Mas o War Thunder consegue te trazer isso aí No modo online Que é bem divertido, cara Você vai lá e está sempre caçando Os seus adversários Para derrubá-los E fazer eles cair Pedindo a regula Pedindo água Que é para onde eles vão cair Dentro da água O quarto jogo da nossa lista é Trove Sim, você está vendo aí E não, não é Minecraft, tá? Não é Minecraft Parece, os gráficos são bem parecidos Mas não Trove é um MMO RPG Isso mesmo que você ouviu É um jogo estilo World of Warcraft É um RPG aí MMO Que você pode aí Controlar os personagens Com essa aparência mais Minecraftiana Digamos assim, né? Ele é um pouco mais infantil Mas mesmo assim Ele é bem divertido Como vocês viram ali no começo Você consegue voar em dragões Você consegue montarias Ele é um MMO RPG Até bem complexo Só que com esse gráfico mais Estilizado para o Minecraft Para puxar a atenção Mais da molecada, tá? Então é legal aí para você Não sei se você está vendo aqui Se você é da molecada Se você é fã de Minecraft Você pode gostar muito desse tipo Ou se você tem um filho Sobrinho Aí seja lá o que for Você pode mostrar para ele Que ele vai gostar bastante também De jogar esse jogo Além de ter os gráficos do Minecraft Ele ainda é, sim Um jogo bem divertido Um MMO RPG Não tão complexo É um pouco mais simples Mas que ele consegue, sim Ter bastante classes E bastante variações aí Do que você pode fazer dentro dele Então, vale muito a pena você testar E passar dessa barreira aí Que a gente tem Em meio de preconceito Contra o Minecraft E o último jogo da nossa lista É Heroes and Generals E esse diferente do Warface É um FPS aí Da Segunda Guerra Mundial E ele diz que ele é O FPS de Segunda Guerra Definitivo Ele parece ser bem legal mesmo Tem um gameplay Bem divertido ali Não é tão rápido Quando a gente está acostumado Com o Call of Duty Nem com o Warface Ele tenta trazer um pouco Mais do realismo Mas nem tanto também Você ainda consegue correr Você ainda consegue fazer várias coisas Não é tipo um arma da vida Que é bem realista Não, ele é um pouco mais Porra louquice Ele consegue deixar você Pular, por exemplo Na guerra Que é uma coisa que não acontecia Mas ele traz todo esse cenário Da Segunda Guerra Mundial E tudo para você de graça Então é bem legal isso É um jogo que Não tem tanto assim Jogos para comparar Geralmente Os jogos de Segunda Guerra São todos pagos Então é bem legal ter esse aí Ele tem uma comunidade bem grande Também tem bastante gente Jogando o tempo inteiro Então é bem legal Para você jogar esse FPS Divertido aí De Segunda Guerra Para você se divertir Na Segunda Guerra Uma coisa meio Controversa Mas que É divertido Querendo ou não Você dar um tiro Com aquelas armas Bem icônicas Da Segunda Guerra Mundial Mas é isso aí pessoal Eu sei que tem mais milhões e milhões De jogos grátis no PC O PC é uma máquina de jogo grátis Todo dia saem uns 3, 4, 5 novos Principalmente na Steam Mas essa foi a lista Aqui dos 5 primeiros Com certeza a gente vai fazer Mais listas aqui Para você Que joga no PC Então o que você pode fazer Para me ajudar É já deixar aí nos comentários Outros jogos Que você acha Que poderiam estar aqui Nesta lista Beleza Então é isso aí Não esqueça também De deixar aquele joinha Maroto Para ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar o outro conteúdo Que a gente posta aqui No canal da JoinBilly Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Tchau 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 Tchau